Eu já chamo o Fernanda Manhota, nosso analista de internacional, para conversar conosco, porque a situação, Manhota, está cada vez mais preocupante na Venezuela. Era tudo que a comunidade internacional temia, que tanto fez para que a oposição, de fato, não boicotasse a eleição, participasse da eleição, como de fato o fez neste pleito, mas todo o trabalho da comunidade internacional era para que não houvesse nem contestação de resultado, muito menos caça às bruxas ao perdedor. E agora, essa notícia de que o presidente do Legislativo, que seria o nosso Congresso Nacional, pediu nada mais, nada menos do que a prisão da líder da oposição, Maria Corina Machado, e também do próprio candidato principal adversário de Nicolás Maduro, Edmundo Gonzalez. Qual é o tamanho deste problema, Fernanda Manhota? Boa tarde. Boa noite, quase. Boa noite, Débora. Quase, né? Pois é, é um problemão. Eu, inclusive, vou citar aqui uma análise que foi feita pelo Brian Winter, colega que sempre está também aqui contribuindo com análises na CNN. Ele que é editor de uma das principais revistas que trata de América Latina, né? A Americas Quarterly. E eu achei muito sagaz a comparação que ele fez. Eu acho que isso pode ajudar a responder a sua pergunta, esclarecer para quem está acompanhando essa crise toda. Ele disse que a Venezuela vai a toda velocidade no sentido de replicar o modelo Ortega, que é a referência ao modelo da Nicarágua. E isso significa que, para além do que já havia de déficit democrático antes dessa eleição, então, para além de concentração de poder, medidas autoritárias, aumento da repressão, oposição política, controle da mídia, né? Então, cerceamento da imprensa, tudo que a gente já vinha discutindo aqui, agora passa a haver também uma mistura ainda mais intensa de três ingredientes que já aconteceram na Nicarágua e que parecem agora ganhar momentum na Venezuela. Em primeiro lugar, tem a ver com a forma como se lidam com esses protestos. Lembrando que, no caso da Nicarágua, os protestos tiveram seu auge ali no contexto do ano de 2018. Então, grandes manifestações populares contra o governo. E que a resposta a essas grandes manifestações foi muito violenta, resultando não apenas em mortes, mas também em desaparecimentos, né? Então, esse é o primeiro elemento que permitiria comparar o que vai acontecendo agora, nesse pós-eleição da Venezuela, com o que aconteceu e foi muito, muito acompanhado aqui na região, na Nicarágua. O segundo elemento tem a ver com as denúncias de corrupção e de apropriação da máquina pública para servir a interesses partidários e a serviço de certas lideranças. Isso não é novidade, a gente até falou sobre isso ontem, mas vai ficando claro que os poderes estão todos a serviço de uma determinada plataforma e que, portanto, não existe um contrabalanço que possa gerar algum tipo de situação moderada. E, por fim, o que pode logo em seguida aparecer, se realmente a Venezuela reproduzir um modelo da Nicarágua, é a formação de alianças que vão se tornar cada vez mais importantes, já que a tendência é de um maior isolamento. Nesse momento, Débora e Yuri, a Venezuela já vinha isolada, não é novidade para ninguém isso, mas havia uma perspectiva de um canal aberto, de uma possibilidade de resgate, até regional, dessas estruturas de cooperação. Isso agora vai por água abaixo, a depender dos próximos passos, se realmente esse cenário se confirma. Isso significa que a Venezuela não vai ter aliados na própria região, isso significa que a Venezuela vai entrar numa rota de colisão com os principais atores do Ocidente, sobretudo Estados Unidos e Europa, que já manifestaram descontentamento e preocupação com esse cenário. E, portanto, se já havia uma predisposição em um diálogo maior com China, com Rússia, sobretudo com Rússia, eles vão ser empurrados cada vez mais a esse relacionamento. Isso vai virar um casamento, de fato, porque vai ser o que resta no mundo para continuar se mantendo conectado. E se a gente olhar para a experiência nicaragüense em relação a isso, o resultado é devastador. A gente teve a política cada vez mais contaminada e a crise mais asseverada, desse ponto de vista institucional, a gente teve a pior, a degradação completa da economia daquele país e, do ponto de vista dos direitos humanos, o absoluto e retumbante desrespeito que culminou em uma série de denúncias gravíssimas em relação a atos praticados pelo governo. Então, eu diria que, de ontem para hoje, a gente tem, talvez, mais do mesmo, mais intensificado em termos do tempero. A gente não tem novidade, mas as coisas vão ficando mais graves, mais acentuadas e vão jogando a Venezuela para um lugar de excessos maior do que aqueles que a gente já estava acostumado, viu, Débora? Obrigada.